Olá, pessoal. É um dia de sol aqui em Miami, onde eu moro com meu pai. Como muitos sabem, eu sempre quis ser uma English Teacher. Quem sabe um dia eu realizo esse meu sonho, my dream. Enquanto isso, eu vou brincar de falar inglês aqui com vocês. Eu resolvi fazer esse vlog pra mostrar pro pessoal do Brasil como é a minha vida aqui nos Estados Unidos. De nove às quatro, eu fico na escola. Depois eu venho pra casa pra ajudar meu pai nas coisas de casa. Por sorte, ele tem mania de máquinas, então tudo aqui é eletrônico. Aquela lâmpada, por exemplo, acende com palmas. Quer ver? Muito irado, né? Mas o que eu mais gosto é quando eu falo M Music. Como hoje é domingo, eu marquei um encontro online com uma pessoa que vocês não vão acreditar quem é. Eu vou dar dicas. Ele adora comer, mora na Itália e tem o olfato apurado. Já sabem quem é? Do you know? Hi, Pipo! Quantas saudades! I miss you! Sol, querida, que saudade de você. Como é que você tá? Saudade de toda a galera do Prédio Azul, né? Tell me the news. Ah, Sol, eu tenho uma novidade ótima pra te contar. Meu pai abriu um restaurante aqui na Itália e aí ele pediu pra eu cuidar do cardápio de sobremesas. Uau, good news! E o que você tá procurando? Ah, eu tô procurando, assim, delícias do mundo inteiro. Aliás, eu até queria te fazer uma pergunta. Qual é, assim, a sua sobremesa preferida? Hum, my favorite desserts. Não sei, são muitas. Eu adoro pecan pie, cheesecake, mas o que eu mais faço é muffin. Você gosta? Nossa, eu amo. Mas vem cá, me conta como é que faz esse seu muffin aí. Right now! O que acha de um carrot muffin? Muffin de cenoura? Bora! Então vamos aos ingredientes. Anota aí. E vocês também. Three eggs. Três ovos, ok. Two carrots. Essas duas cenouras, elas são raladas, né, Sol? Yes. Uma xícara de farinha de trigo. Uma xícara de aveia. O que mais? Meia xícara de óleo. Uma xícara de açúcar mascavo. E uma colher de sopa de fermento. Anotou tudo? Ok. Agora, let's mix. All done. Quantos minutos no forno? 20 minutinhos, forno baixo, 180 graus. Nessa hora, você tem que pedir ajuda pra um adulto, né? Não dá pra ficar mexendo com fogo sozinho. Com certeza. Enquanto os muffins estão assando, me conta aí só. Como é que tá aí a escola nova? Na minha high school, eu faço aula de música. E eu toco bateria numa banda. Que legal. Ah, eu também tenho feito aula de dança. Eu aprendi os passos muito irados ultimamente. Vamos tentar? Você dança daí e eu danço daqui. Let's try. Follow my steps and let's dance. Que cheiro é esse? Os muffins! Oh my God! Queimou tudo o sol. É, caro mio. Pepperoni, pomodoro, o que pepino? Mas olha, fica tranquila. Pode deixar que eu anotei tudo certinho aqui no caderno. E aí depois eu vou fazer o meu por aqui. Aí eu te mando uma foto, beleza? Ó, agora meu pai tá me chamando. Então eu vou ter que ir. Arrivederci! Tchau! Manda um kiss pro tomatinho. Manda, manda sim. No vlog da Sol, não tem tempo ruim. Fiquem ligados no céu e na telinha. Se você gostou, deixa seu like aqui. Beijos! Bye bye! See you soon! E aí E aí E aí Tchau.